Seu tempo, agora é com você, respira fundo, Alan Patrick se mexeu, partiu, bateu, goooool Alan Patrick se mexeu, partiu, bateu Na liderança do grupo, olha a bola pra área, pintou, Luiz Adriano, goooool A liderança do grupo, olha a bola pra área, pintou, Luiz Adriano A nacional inteirinho ali atrás, lançamento é feito, o próprio Nico cortou, na entrada da área, batida pro goooool Goooool De Vargas, para o... Primeira finalização do time venezuelano, teve desvio